Olha isso, Naldo e Subtenente Falcone, vê se tem condição, se eles são parecidos e se a história é verdadeira ou não. Ah, vamos ver. Cadê o... Cadê o volume? Ah, tá ali, porque tá sem volume, né, o imbecil. O imbecil, tá sem volume. Se você não deu o like ainda, rapaziada, dê o like, hein? É isso aí. Cuidado, que é super ilustre também, um cara que fez história na música, um cara que é praticamente inventor do estilo rap, funk, black, um cara que é amigo do peito, do Chris Brown, né, um cara sensacional, amigo da Gisele e de outros... Lebron. Lebron. Lebron também, James. Amigo do Mike também, né. Um cara que é demais, é um cantor, compositor, artista, dançarino, Naldo Pênis. Opa, eu quero agradecer pelo convite, entendeu? Muito obrigado, viu? Mais uma vez aí, agradeço muito a vocês aí. Nós que temos que te agradecer. Viu lá, a palhaçada ali, eu sei, eu ouvi que você não usa brinco e o cara lá tá com brinco. De brinco, tá errado. Tá mentindo, pô. Viu o brinco do outro lado ali, rapaz? Não, mas aqui não, ele errou. Tá certo, mas aí. Eu vi o brinco aqui, ó. O observador demais, eu não tenho brinco desse lado. Aí, ó. E o clone, o cover, o cover, deu mole, porque eu não uso brinco desse lado. E o subtenente Falcone, Mike Baguncia, acabou de decifrar aqui que é um fake do fake. Errou no brinco, errou na fala, errou na barba, porra. E ainda, ó o cabelo ainda. Tá errado, que já tá azul. E tá azul, e o meu tá louro. E o teu cabelo, nada a ver com dele, você é um morocinho? Tá de óculos, tu não usa óculos. Aí, pronto, aí, ó. Erraram, erraram, erraram. Totalmente errado. Erraram com a gente, pronto. Totalmente errado. E a única coisa, olha o tipo da camiseta. Horrível. Horrível demais, porque a minha camiseta, ela é xadreza. Ela é preta e branca. Pronto, e a sua, aí tá errado, pronto. E agora com bigode, sem bigode, errou mais ainda. Mais ainda. Mas ele falou que ele que inventou não, pô. O cabelinho, penteado por um lado. E a única coisa, quando eu tinha o cabelo que eu passava gel, eu abri o cabelo. No meio. No meio. Errou. Ele é sobrinho do Beto Barbosa. Ele, juntamente com o Beto Barbosa e eu, inventamos a lambada lá em quase 1900. 100 quilos, e hoje não tem. Tá aí. Olha lá, eu já ganhei de quem ficou. Se eu me engano. O gaguejão é muita coisa. O gaguejão mentiu bonita ali, ó. Não, não, não. O carim, a lambada. Foi inventado aqui no Brasil. Cara, que merda. Olha lá. Olha lá. E vou usar a finurinha. A finurinha. O que? Tudo errado. Tudo errado. E a única coisa que eu usava era um... Peraí, peraí. Vamos ver disso. Tá errado. No bairro do Rio de Janeiro, a Pavuna. Pavuna que eu conheço. Muito bem, por sinal. Conhece, muito bem. Conhece o Lago 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 Lago. Inclusive, a Pavuna é um bairro quente pra cacete, se tivesse lago já teve. Teria possivelmente evaporado. Não, é um bairro que não é possível que ele tá mentindo. Não, é que... Peraí. Chegou a morar lá na Pavuna? Não, ia quase todo fim de semana. É, então. É só quem mora lá que tem acesso. E é justamente... Olha o nome que isso. Por ele ser um bairro muito quente, tem muito ar-condicionado. Aquela água do ar-condicionado... Ah, o lago é um represamento da água dos ar-condicionados das casas da Pavuna. Exatamente. Escova com longe pra enxergar toda a... É a encanação, né? É a encanação da... É o oásis. É o oásis que tem... Gente, foi puxada. Porque eu nunca vi também. Já deu. É ruim. Peraí que tem... Eu queria também avisar a vocês que a gente tem aqui embaixo alguns links. O primeiro link na descrição é o curso do PT Jordan. YouTube sem aparecer. Pra quem quiser ganhar um dinheiro com o YouTube. Aparecendo ou não, o cara tem um canal de 13 milhões de inscritos. Vale a pena. E vocês têm até 7 dias pra pedir o dinheiro de volta. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Segundo link na descrição é o nosso Telegram. Pra quem quiser também receber as últimas informações, as imagens de bastidores aqui. Nosso Telegram tá lá disponível pra vocês. E aqui embaixo também tem alguns links da Amazon pra vocês comprarem os melhores produtos. Além disso, sigam as nossas redes sociais. Arroba BarbaCast em tudo, menos no Twitter que é arroba BarbaCast1. Tá bom?